Olá, nossa dica de produto é hoje, é algo que interessa muito as mulheres. São alguns produtos que a gente tem aqui na loja, que podemos falar que são segredinhos que a mulher usa, que às vezes não aparecem. Vamos começando aqui pelos bojos. Aqui na selva a gente tem vários tipos de bojo, para a gente colocar nas roupas, né? Quando você está fazendo uma roupa, se você quer fazer um tomara que caia, por exemplo, a gente tem esse bojo aqui que já vem, ele já vem junto. E nós temos também os bojos que são separados. Geralmente nós temos vários tamanhos, geralmente as cores tradicionais, né? Que são preto, branco, cor da pele, algumas cores, alguns modelos nós temos vermelho também. Então assim, o bojo é essencial, né? Para um acabamento de uma roupa, que você quer que tenha um acabamento perfeito, né? Então você pode estar colocando o bojo, né? Que às vezes não precisa de usar o sutiã, então você colocando o bojo, você fica bem, você fica bem confortável. Então o bojo a gente tem ele junto e nós temos ele separado também. Tem outros modelos, né? Outras coisas, como a gente falou. Então assim, você pode estar usando tanto com a roupa ou pode estar usando separado. Às vezes você tem uma blusa, por exemplo, de lycra, por exemplo, e às vezes você não quer usar o sutiã, Então você pode estar colocando o bojo também dentro da roupa, né? Disfarçando. Então você fica bem à vontade, bem tranquila. Então nós temos vários tamanhos. Tem o cortininha também, que geralmente a gente vende para biquíni. Temos também as alças de sutiã. As alças de sutiã, que hoje os sutiãs também, eles vêm tomara que caia e vêm com adaptador de alça. Então você pode estar usando, às vezes, o mesmo sutiã com alças diferentes. Às vezes você tem um sutiã básico, você compra a alça pronta e você vem e troca, né? E você pode estar usando com várias roupas. Então aqui na selva a gente tem as alças de sutiã que já vêm prontas. Nós temos várias cores, vários modelos. Temos elásticos lindos também, estampadinhos, que você pode estar montando, fazendo também a alça de sutiã. Então assim, é muito legal, muito prático, muito rápido. E as mulheres adoram coisas assim, né? Práticas e rápidas. Então nós temos eles aqui na alça mais fina, que pronta, né? E temos também a alça larga, que é uma alça mais reforçada. Então essa aqui é uma alça mais reforçada. Tem algumas pessoas que gostam de sutiã mais reforçado. Então aqui na selva também a gente vende a alça de sutiã pronta com o elástico mais reforçado. Então nós geralmente temos os adaptadores aqui, o regulador, né? Que você pode estar regulando o tamanho da alça que você quer. Então é bem interessante, né? A alça de sutiã. E ela, você pode adaptar em qualquer tipo de sutiã. Ou também se o seu sutiã não tiver, se você gostar muito de um sutiã, pode fazer aquela alcinha e adaptar com esse regulador aqui. Temos também, esse aqui é um acabamento, né? Tem algum sutiã que você quer usar alguma roupa, que não quer que fique aparecendo o sutiã. Então pra isso foi criado, né? O silicone. Então às vezes fica bem interessante você colocar o sutiã, ou às vezes um adaptador aqui do lado, né? Um outro sutiã. E você coloca nas costas. E você pode estar usando uma blusa mais decotada e usando essa peça aqui, né? Que é um silicone com uma partezinha aqui da fivelinha que você pode estar adaptando no sutiã. Temos os extensor. Pra que foi criado o extensor? O extensor de sutiã, ele foi criado pras pessoas que tem... Às vezes a pessoa, ela tem um sutiã que ela gosta muito, né? Uma marca de um sutiã que ela costuma comprar. E às vezes aquele sutiã fica apertado, né? Fala, nossa, eu gosto tanto de comprar da marca e tal. E só que ele fica muito bom, né? Mas quando eu coloco, não fica bom, fica apertado. Então pra isso foi criado o extensor. O extensor, ele é pra te dar aquela folga, pra você ficar tranquila. Então você tem um adaptador. Desse lado aqui, ele vem o colchete. Você não precisa descosturar, precisa de mexer em nada seu sutiã. É simplesmente você adaptar o extensor de sutiã. Aí ele tem o colchete de um lado, né? O colchete macho e o colchete fêmea do outro lado. Então aqui é o colchete fêmea desse lado. E aqui do outro lado, ele tem o colchete macho. Então é só você encaixar no sutiã e resolver o seu problema. Muito prático, muito fácil. Então esse aqui, por exemplo, ele é diferente porque ele tem um elástico. Então assim, as pessoas mais cheinhas às vezes têm essa dificuldade de encontrar um sutiã que goste. Então você pode estar colocando um elástico, né? Dando uma folga maior. E você ficar mais tranquila, né? Quando você tá usando seu sutiã que você tanto gosta. Tem também ele nessa largura aqui que a gente tá mostrando. E tem ele mais larguinho. Todos os dois vêm com dois colchetes e com largura diferente. Como a gente falou das alças de sutiã, aqui nós temos as argolinhas e temos os reguladores. Se você gostou de um elástico bem legal aqui e quer montar uma alça, né? De sutiã, então você vai encontrar aqui na selva também os reguladores de várias cores, né? Vários tamanhos. Tem o transparente também, que ele é básico. Você pode usar em qualquer tipo de elástico. Então bem legal você tá montando sua alcinha de sutiã também. Esse também é uma pecinha, como eu mostrei na alcinha aqui, ela já pronta, a gente também vende ela separada pra você tá comprando e tá montando a sua alça também. Tem uma alça que você gostaria de montar. E esses aqui são os feixinhos. Tem algum sutiã que fecha na frente. Então você tem... Aqui você tem um feixinho, né? De plástico. Nós temos três tamanhos diferentes. Aqui é com uma alcinha mais fina. Esse daqui é redondinho, né? Que eu te mostrei. Esse aqui é o redondinho. Com feixinho redondinho. Esse aqui é quadradinho. Ele menorzinho. E tem ele pra uma alcinha mais larga, né? Que é o feixinho. As pessoas também usam pra... Tanto, né? O sutiã pra prender na frente... Pra fechar na frente. E quanto o biquíni também. Então a gente vende muito esses feixinhos aqui também pra biquíni. A gente tem transparente, branco, preto. Às vezes a gente encontra de metal também. Então você pode tá comprando aqui na selva também pra resolver esse problema que às vezes quebra, né? Com frequência, às vezes. Então esse feixinho aqui é um detalhe bem interessante. Agora a coisa que eu mais gosto aqui de tudo isso aqui... Chama-se o junta-alça. Olha que legal essa peça. Muito prática. Interessante. Nós temos ela transparente, acrílico. Temos ela no metal, né? Temos ela transparente e no preto. E pra que que serve esse junta-alça, né? Como o próprio nome diz, junta as alças. As alças do sutiã. Então você tem um sutiã que você gosta muito. E... Então você quer usar com uma blusa, por exemplo, nadadora. Então você pega a sua alça tradicional, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês. Aí você pega essa parte aqui, passa aqui, junta desse lado. Aí pega o outro lado, junta aqui. Ó. Passou de um lado, passou do outro. Aí eles vão ficar presos aqui dentro, né? Então, aqui, você vai puxar, né? O sutiã. Olha aqui. Legal. Bem interessante, né? Então nem todo mundo se adapta ao sutiã nadador. Ou então não quer comprar vários sutiãs nadadores. Então, acabou seu problema. Vem aqui na selva. Compre o junta-alça. Que você vai adorar. Vai poder usar o seu sutiã que você tanto gosta. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Bem interessante pras mulheres em geral. E vem aqui na selva comprar esses segredinhos aqui. Que vai resolver o seu problema. De forma rápida, né? Como a gente falou dos bojos, das alças, dos extensores e do junta-alça. Então, assim, muito legal. Espero que vocês realmente tenham gostado. E vem aqui comprar. E até a próxima. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas. E se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente. Dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho